Música Estamos de volta com o programa Aprendo a Bíblia Conversando no dia de hoje sobre o livro de Mateus capítulo 15 Do versículo 21 ao versículo 28 Sobre a passagem da mulher cananeia E nós começamos a conversar sobre o seguinte tema Atitudes de uma mãe vencedora Falamos que uma mãe vencedora Essa mulher aqui é uma mulher que tinha uma necessidade muito grande E falamos que para ela resolver a sua necessidade Ela primeiramente vai na pessoa certa E ao ir na pessoa certa Ela tem que vencer os obstáculos A segunda coisa, para ir a Jesus Temos que vencer alguns obstáculos Às vezes mentais, às vezes físicos É o que ocorre com essa mulher aqui Terceira coisa que falamos aqui É que essa mulher não desiste Em nenhum momento Ela persevera Do início ao final dessa passagem Eu poderia guardar a perseverança para falar lá no final Dizendo, olha, ela nunca parou de perseverar Mas como ela não para desde o início Que ela vai recebendo Não, não, não Mas como ela não desiste Ela continua ali Não desistindo de Jesus Não desistindo do Senhor Não desistindo, não abrindo mão Olha, eu abro mão de todos os outros Mas eu quero a minha bênção Então exatamente por isso Nós começamos a falar aqui sobre Ela não desistir E outra coisa que esta mãe aqui não aceita Ela não aceita ser despedida vazia Ela fala, não, eu estou aqui Eu vou correr atrás da minha bênção Ela estava ali movida por um sentimento muito grande de amor O que fez com que os discípulos Olhassem a filha daquela mulher E não se movessem no seu coração Porque não amavam aquela menina O que fez aquela mulher Passar vergonha Fazer, entre, vou dizer uma palavra aqui Fazer uma loucura Ela fez uma loucura E se engol doida Foi o desespero do amor Que levou aquela mulher E a impulsionou ali Naquele ato E ela vence qualquer coisa Não desiste E quando os discípulos falam Despede-a Sem a bênção Ela não aceita esta palavra Ela continua Perseverando E continua buscando Só que Olha só como é que o texto para O texto diz para nós Que Jesus Em determinado momento Ouvindo aquela mulher Parou 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 E aí Mas olha só Mas quando ele para Olha o que o versículo diz E Mas ele Versículo 23 Não lhe respondeu palavras Isso é Ele para Mas fica Calado Mas ela continua E ela vem Fazendo aqui Olha só o que o versículo diz E os seus discípulos chegando Manda embora E ele chega para ela E ele em vez de falar Minha filha Eu vou te curar A primeira palavra de Jesus Parece que foi para afastar mais Jesus olha para ela e fala Eu não fui enviado Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas Da casa de Israel Então olha só a negativa Parece que quando Jesus parou No coração dela ela se alegrou Ele falou assim Ele parou Ele vai me atender Ele só não estava nem dando bola Não estava nem respondendo Mas agora ele parou Ele vai me atender Mas quando ela se aproxima mais Jesus fala para ela assim Eu quero dizer algo Eu não fui enviado Senão as ovelhas perdidas Da casa de Israel Você não pertence A comunidade de Israel Portanto Não vou te abençoar Basicamente foi isso Que ele diz Ele estava provando A fé e o coração Daquela mulher E o que que ela faz A sua atitude São as atitudes que eu estou enumerando São atitudes que nós temos que guardar sempre Porque são os passos que nos levam a bênção Nos levam ao milagre Nos levam a resposta Nos levam ao agir de Deus Esse passo de ir a Jesus De vencer obstáculos De perseverar Mas olha só o que diz o versículo Olha só o que diz o versículo 5 Ela em vez De ter uma atitude negativa Para com Jesus Porque Jesus estava ali Não atendendo E parecendo que ele estava Ainda pisando um pouco mais Ela se chega Ela se chegou E o adorou Ela poderia ter Se enchido de raiva De ódio E poderia falar Dizendo Seu judeuzinho Em meia tigela O que que tu está fazendo aqui na minha terra Pega as tuas coisas Desapareça daqui Guarde esses milagres Senhor para aquele povinho de judeu lá Aqueles hebreuzinhos para lá Ela poderia ter uma atitude desta Ela poderia olhar a Jesus E falar assim Olha Tu está aqui na minha terra Tu está aqui na minha cidade No meu país E ainda fica dando uma de Do cara Mas nada disso Ela não tem uma atitude De repudiar Ela não enche o coração dela De raiva Nem de amargura E não solta um protério Nem uma maldição Contra Jesus A Bíblia ao contrário Diz que Antes de ser abençoada Ela chega E adora o Senhor Se prostra E adora Mesmo quando O milagre ainda não tinha acontecido Eu gosto sempre de contrapôr esta passagem Aquela Do mar vermelho Porque a passagem do mar vermelho É quando o povo de Israel vinha Piaerote de um lado Pau, Zephon do outro Exército de Israel Atrás Israel não Dos egípcios atrás Povo acampado na mar Encurralado Mar na frente Montanha de um lado Montanha do outro Exército inimigo atrás Mas Encurralado E Deus fala Toca no mar Moisés Moisés toca E aí o povo passa Pé e chuta O milagre ocorre Quando eles chegam Do outro lado Sabe o que a Bíblia diz? Que Miriam Na hora Pegou um tamborim E fez um sambinha Na hora E começaram Pular E dançar E dizer Só o Senhor E Deus Por que nos libertou? Por que abriu o mar vermelho? Por que fez isso? Eles olham para trás Por aquilo que Deus Tinha feito Que louva Isso é muito bom Isso é gratidão Quantas vezes A gente não Não é grato o suficiente Para adorar E agradecer Por aquilo que Deus fez? Tem que ser feito isso Ela não está errada não Mas essa mulher Faz algo mais do que Miriam Ela como se estivesse ainda Na beira Da praia Com o exército atrás Com o mar ainda fechado Louvando Ali ninguém louvou Ali Eles pegaram em pedra Para pedrejar Moisés Leia o texto E leia o capítulo 14 13 e 14 Essa passagem Pegaram em pedra E amaldiçoaram Seu miserável Tu nos trouxe aqui Para morrer Deveria ter morrido lá Na sepultura do Egito Não são as sepulturas Lá da cidade Onde nós estamos Melhor do que esta O povo em vez de louvar Agradecer e adorar E falar Senhor tu és Deus Tu vai trazer o escape Tu vai ter a solução E ter uma atitude De adoração no coração O povo não faz isso O povo só vai louvar Após a bênção E isso traz uma distinção Entre muitos daqueles Que seguem Jesus Os que só adoram Após teu carro Teu apartamento Ter o emprego Ter a saúde E aqueles que adoram O Senhor Antes De nada disso Estar acontecendo Aqui nós vemos Uma mulher Que Nos seus passos Para ser abençoada E ter o seu milagre Mesmo milagre ainda Mesmo recebendo não Eu te diria Eu faria uma pergunta Para você aqui agora Faça para mim também Essa pergunta Era só para você Não serve para mim Será que a gente Continuaria Adorando o Senhor Indo para a igreja Servindo a Deus Se ele dissesse para nós Nós nunca mais Nunca mais Eu te dar uma bênção Nunca mais Você vai ficar enfermo O resto da vida Você está desempregado Vai ficar desempregado O resto da vida Tu continuaria ainda Servindo a Deus Ou você faria Como a mulher de Jó Jó Analdiçoa Esse teu Deus Porque ele não serve Para nada Ou você teria A atitude de Jó Como eu recebo As bênçãos Eu não vou receber o mal Então aqui está Uma mulher Que ela tem A atitude Muito correta A sua filha A filha ainda estava Comiseravelmente Com o problema Mas mesmo assim Ela se prostra Ela reconhece Que o Senhor É Senhor Mesmo quando Não atende Mesmo quando A resposta dele É um não Mesmo quando Tudo ainda não Aconteceu na nossa vida E ela está Desesperada Mas mesmo No seu desespero Ela arranca A força Não sei de onde Para se prostrar Diante do Senhor E adorar o Senhor E é isso Que Deus quer fazer Com você É isso que Deus quer ver Em você E quer ver Em mim Essa atitude As portas estão fechadas Louve Conforme diz A Cassiane Louve Tudo que é Louve Louve ao Senhor Naquele hino Então Louve ao Senhor Sempre O texto diz mais Que ela chega E o adora Apesar da prova Olha só Ela diz Então chegou E adorou Dizendo Olha só Como é que ela clama Como é que ela ora Como é que ela busca Senhor 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 Socorre-me Socorre-me Ela continua Orando E buscando E pedindo Mesmo quando O que está recebendo É não É não É não Enquanto o milagre Ainda não chega Enquanto a bênção Ainda não chega Enquanto as portas Ainda não são abertas Enquanto você ainda está Nesse leito De hospital Enquanto toda a tua vida Ainda está destruída Continue adorando Continue buscando Continue ali louvando O Senhor E no seu coração Dizendo Senhor Socorre-me E olha só Uma outra atitude Jesus chega Para aquela mulher E fala assim Mulher Não é bom Pegar o pão dos filhos E deitá-lo Aos cachorrinhos Parece que Jesus Queria Não queria fazer a bênção Parece que é isso Que está acontecendo aqui Parece que tem uma briga Entre essa mulher e Jesus É o que parece Porque Jesus não responde Para Fica quieto Daqui a pouco Quando ele para Não responde Quando ele responde Fala Não foi enviado As ovelhas perdidas Não foi enviado Para curar vocês Daqui a pouco A mulher chega E ele vê uma atitude Mais de prostração De humilhação De se cair Diante de Deus Ali pedindo socorro Jesus olha para ela E fala assim Minha filha Eu não fui enviado Para curar Eu fui enviado Vou ler esse texto Porque ele é muito forte Eu não fui enviado Se não 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 é bom Pegar o pão Dos filhos E deitado Aos cachorrinhos Jesus ainda dá Uma pancada Na cabeça Da mulher ainda Além de não atender Além de não curar Além de falar Não fui enviado A vocês Ele fala Não é bom Ainda Ele dá Ele faz uma Ele chama aquela mulher De cachorrinho Porque cachorro Era a maneira Como os judeus Tratavam aquele povo Dali Que eram gentios Jesus estava ali Pondo aquela mulher No limite máximo Da prova dela Dizendo assim Ora mulher Não vou pegar o pão Da mesa Dos filhos E dar para cachorro Vou pegar aquilo Que é bênção Do povo de Deus E dar para cachorro É isso que ele está dizendo Porque essa era a expressão Que os judeus Tratavam aquele povo ali Que eram gentios Os cachorros Ele fala assim Olha Mas aí Olha o que aquela mulher Fala Que resposta que vem Ela continua buscando E ela se humilha Cada vez mais Olha o que ela diz Sim senhor Mas também os cachorrinhos Come das migalhas Que caem da mesa Senhor Continue alimentando Os que estão na mesa Os filhos Mas cachorrinho Aquela migalha Que cai da mesa Assim E que os filhos Não vão nem pegar Aquilo ali Os cachorrinhos vão E antes que os filhos Até abaixem Para poder pegar Porque as vezes Quando quer um pedacinho de pão Ele tem cachorro em casa Sabe né Que ele tem que pegar O cachorro Pula antes ali Ainda mais Quando ele está do lado Para comer Eu lembro que tinha um cachorro Em casa né E ficava do lado ali Qualquer coisa Mesmo quando a gente Jogava assim E pega no ar Não é Então Ele é esperto É isso que essa mulher fala Olha as migalhas que caem O cachorro pega Jesus olha aquela atitude E como aquela mulher se humilha E Jesus não disse para aquela mulher assim Mulher grande Como é que você se humilhou Não Jesus em contra Contra posição Ele vem em todos aquela atitude Uma atitude de fé Ele fala Mulher grande Mais grande É a tua fé Interessante Ele não fala Grande é a maneira Como você está clamando Está adorando Ou como você se humilha Olha como é que ele contrapõe Humilhação Com fé As vezes Quando nós nos exaltamos muito Falta fé As vezes As vezes Deus permite Exatamente Esse ponto De humilhação Nossa De cair Exatamente Porque ele quer Que a gente Venha ter uma dependência Total Dele E ele olha assim Olha só o elogio Mulher grande A tua fé Seja feito Como tu Desejas Interessante Algo Que eu vou dizer aqui Jesus não elogia muito A fé Daqueles Que pertenciam A comunidade de Israel Você não vê muito Ele elogia Ele elogia Essa mulher aqui Sabe quem mais Ele elogia O centurião De Cafarnaum Que não era judeu Também As vezes Nós estamos Dentro da igreja Tão acostumados Com bênçãos E com coisas Que a gente Mas Jesus Quando vê a fé Do centurião Em Lucas capítulo 7 Ele fala Nunca vi em Israel Uma fé como esta Nem dentro daqueles Que estão dentro das igrejas Eu estou vendo Um homem encontrando a fé Então seja Conforme você quer Ele fala ao centurião E fala para essa mulher A mesma coisa Seja como você quer Porque o tamanho Da sua fé É exatamente O tamanho Da sua bênção E o tamanho Do seu lugar Quando nós começamos A vida da Bíblia Aqui Uns 15 anos atrás Foi mais ou menos isso Raquel Nós sempre tínhamos Em mente algo No nosso coração Qual é a finalidade Deste programa A finalidade deste programa É só uma Sempre foi só uma É ministrar a palavra De maneira que No seu coração O Espírito Santo Trabalhe a fé E quando o Espírito Santo Trabalhar a fé Você está pronto Para Deus dizer Para você Seja conforme Você quer Seja conforme A sua necessidade Seja conforme O seu problema Seja conforme A sua dor Porque a fé Correndo atrás Correndo atrás Mesmo quando Está recebendo É não Ela chega Ali Mesmo quando Tudo ainda Não tem uma solução Para ela E na sua vida Ele está Um caos Cheio de problemas Ela adora Mesmo quando O mar ainda Está fechado E a tribulação E o terremoto Está ainda Ela ainda estava ali Como Paulo e Silas Na prisão Ainda estavam Chamados Mas o louvor E a adoração Estava na boca E também Perseverando em fé Guardando a fé No tempo E ele mantém Tudo isto E acima de tudo E acima de tudo Guardar a fé No tempo Ela vem Ali ter uma atitude De se humilhar Diante Do Senhor Então eu queria Nesse momento Nessa hora Olhar para a sua vida Olhar para você E falar que o Senhor Hoje Chega a ganhar você Assim como passou Aquele dia Na cidade De Tiro e Sidon Lugar que não era Inesperado Você pode dizer assim Mas eu passei Essa noite toda Estou dormindo Estou vendo esse programa Estou com a cabeça Cheia de drogas E o Senhor Não vai falar comigo O Senhor vai falar contigo Ele vai nos lugares Mais ilusitados Que se tem Ele te alcança hoje Através dessas ondas De rádio De delação Para te abençoar E que passos Você deve ter Exatamente Esses passos Os passos Da bênção Os passos Da vitória Eu sei Que nesse momento Tem muitas pessoas Que tem Que está aqui Precisando De um milagre E você que está Precisando O Senhor Quer falar contigo Bem Nós vamos fazer um intervalo E voltamos daqui a pouco Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim Paz de Deus